Isso é porra da diva! Ai, 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 sim! Olha pra isso, viu? Vou dar um recado federal aqui, ó É o seguinte Você estuda, trabalha e malha Mas o vizinho fala mal de você Você estuda, trabalha e malha Mas o vizinho fala mal de você Toma sem proveito Dói no peito Toma sem proveito Sai do peito Eu disse solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Solta, solta Eu disse dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Eu disse solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Fé! Oi, que tem dentro de você Solta, solta! Fé! É pra soltar no paredão, paredão Isso é conversa, meu irmão Paredão Sentiu como é? Assim, ó Você estuda, trabalha e malha Mas o vizinho fala mal de você Você estuda, faz sua acudade, trabalha, malha Mas o vizinho ama falar mal até na roupa que você veste Aí sim Tá escutando, né? Fala sem proveito, não tem canto nenhum Ah, eu disse assim, ó Eu disse solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Solta, solta Solta, 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 paredão Solta, solta Oi, dentro de você Eu disse solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Solta, solta Oi, dentro de você Bota na roupa, agora eu vou ensinar o movimento assim, ó Tem mulher aqui que tem um cabelão Sabe bater cabelo, hein? Então vamos soltar maluca que tem dentro da gente Isso é porra da diva Assim, ó Solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Eu disse solta essa maluca que tem dentro de você Solta, solta Eu disse dentro de você Solta, solta Eu disse dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Solta essa maluca que tem dentro de você Cala na baixinha 7191358300 Jota Macedo Produções